Olá pra você que se liga no Correio de Berlândia. A emissão de carteiras de trabalho aqui na cidade e em todo o país está suspensa. E pra falar sobre esse assunto, a gente veio aqui até a gerência regional do Ministério do Trabalho e Previdência Social pra falar sobre esse assunto. Patrícia Silveira, ela que é chefe de atendimento na área de trabalho, emprego e renda. E com ela a gente vai falar a respeito da suspensão da emissão das carteiras de trabalho aqui em Berlândia. Patrícia, bom dia. Inicialmente era previsto que até o fim dessa semana os atendimentos iriam ser normalizados. O que aconteceu? Isso vai acontecer mesmo? Ainda a migração das informações dos trabalhadores ainda não foi concluída. O setor de carteiras de trabalho de Brasília passou um comunicado pra nós que a data provável de emissão de carteiras seria a 4 do 7. A gente está aguardando pra ver se tem outras mudanças posteriores. O que aconteceu pra que essa suspensão... o que provocou essa suspensão? É a troca de um sistema pra um outro. Hoje a gente emite carteira no CTPS 2.0. Posteriormente a gente vai emitir carteira no software novo, que é o CTPS 3.0. que vai dar mais celeridade nas informações do trabalhador. Hoje o trabalhador chega numa conveniada, uma UAI, uma documentação que às vezes não está regular. e a gente só fica sabendo depois que chega toda a documentação, todas as informações via PEDRAG no Ministério, que a gente vai incluir esse trabalhador no sistema 2.0, a gente vai ver um CPF irregular ou um documento irregular. A gente tem que voltar essas informações pro conveniado entrar em contato. Na CTPS 3.0 isso não vai ocorrer. Se tiver algum problema numa documentação apresentada pro trabalhador lá, ele vai ser informado. Certo. E o trabalhador... Caso o trabalhador precise desse documento, nesse período de suspensão da emissão das carteiras de trabalho, o que ele pode fazer? É o seguinte, o artigo 13 da lei da CLT, com decreto de lei 5452, barra 43, fala o seguinte, Nas localidades onde não for emitida a carteira de trabalho e previdência social, poderá ser admitido até 30 dias o exercício do emprego ou atividade remunerada por quem não a possua, ficando a empresa obrigada a permitir o comparecimento do empregado ao posto de emissão mais próximo. A empresa pode contratar esse trabalhador sem carteira até 30 dias. Obrigado. 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 Obrigado.